Fala galera, beleza aqui ó, meu primo de novo em um vídeo, minha irmã A gente vai estourar a bicicleta do meu aniversário Exatamente, do meu aniversário, meu aniversário foi dia 14, foi na festa ontem Foi do McQueen É, e agora a gente vai fazer um vídeo estourando a sua bicicleta, quem vai começar? A minha já foi, né? Não, agora é minha voz Agora eu vou dar uma, não, agora é minha voz Agora você me filme Tá, é isso? Estourando a bicicleta também Agora vai Ixi Ixi Perou Põe um micro da bicicleta Mais três micro Quatro micro Nossa Agora é minha vez Essa foi de fé Se eu conseguir vou deixar isso aqui na câmera lenta Quer ver? Quer ver? Agora é minha vez Você quer cortar meu pé? Não Essa aí é minha, amor Essa aí é você pra mim estourar Ali ó, tem outra ali, tem outra ali Deixa eu pegar Eu vou estourar em bordão Você quer ver? Ó Olha aí Muna Você é esperta, hein? Deixa eu ver Galera Galera Uau Fudiu Agora é hora Errei Eu só não quero fazer uma coisa Mano Olha aí Estourou essa bola Eu só não quero fazer isso Boa Mano, agora a história é sair na mão assim que nem Hulk Deixa eu ajudar, vai Você segura aqui, eu segura aqui Vai, aperta Ai, meu Deus Vixe, o que é isso? Tá parecendo slime fugindo da mão Acho que você precisa de ajuda Vai Segura aí também Deixa ela no chão, vai lá Vai Agora você pisa Pisa É, agora você enxame, enxame Tem certeza? Tem, tira aqui a mão Tira a mão que você tá tampando aqui, ó Tá com os dedos aqui, ó Então, galera, foi isso Falou Nossa Que negócio pra fazer um vídeo